Mão levanta, vamos receber o nosso pastor com as palmas bem fortes pra Jesus Glória a Deus, Deus abençoe pastor Sandro, pode bater palma e dar glória pra Jesus Essas palmas é pra Jesus, é com mais fé meus irmãos Quem aceita a paz de Jesus é batendo palma e dando glória pra Jesus É palmas e glória, é palmas e glória, é palmas e glória, é batendo palma e dando glória Eu ouço barulho de palmas, mas não ouço barulho de glória, então pode glorificar Adore, 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 adore Aquele que glorifica o diabo não fica, então adore e glorifica porque o bicho vai embora Levanta suas mãos a Deus e diga Senhor Jesus, com mais fé Senhor Jesus Deus, eu creio que o Senhor já preparou o meu milagre Diga meu Deus, honra agora a minha fé nesta manhã Porque eu creio Senhor, diga eu creio Senhor no meu milagre Levanta suas mãos pra Deus, canta assim ó Deus está aqui, aleluia Tão certo como a que eu respiro Vai lá, tão certo como amanhã que se levanta A igreja é, tão certo como eu te fale, tu podes me ouvir Levanta as mãos e adora, vai lá Eu te louvarei De todo meu cora Eu te louvarei Senhor Eu te louvarei De todo meu cora Levanta sua mão e declara Louvou Na presença, vai lá Na presença de Deus Hoje é que eu Louvou Traz o pedido de oração, mas traz adorando a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus, vai Vamos adorar Tudo pra Deus e nada pro diabo Vamos invocar Seu nome, aleluia Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Ele veio, declara que Ele veio E um dia especial Trocou meu coração Por um novo coração E esta E esta Esta é a Deus Porque eu canto assim Vamos Vamos adorar Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus, vai lá Vamos adorar a Deus Vamos adorar Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Deus, Ele veio falar, Ele veio em minha vida, em um dia especial, trocou meu coração, por um novo coração, e esta é? Porque eu canto assim, vamos, vamos adorar a Deus, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, mais uma vez, vamos adorar, começa dando glória, 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 glória a Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, perante Ti nós entramos nesta manhã para aclamar, perante Ti nós entramos nesta manhã para invocar, o Teu nome meu Pai, é na beleza da Tua santidade, ó Pai, meu Deus quantas coisas lindas, os nossos olhos já estão contemplando nesta manhã, o Senhor pelejando por nós meu Pai, o Senhor pelejando pelos Teus servos, pelas Tuas servas que estão clamando meu Pai, é uma palavra meu Deus que muda, é uma palavra meu Deus que transforma, é uma palavra meu Deus que abre, os céus agora e derramam, amanhã, olha o Teu povo meu Pai, é perseverando nesta manhã, é uma manhã de receber a cura, é uma manhã de receber transformação, é uma manhã de receber meu Pai, é o toque das Tuas mãos agora, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, trazer cura para aqueles que necessitam, é, venha meu Pai, é, trazer milagres para a vida, é, dos Teus servos, das Tuas servas, que estão sedentos meu Pai, é, acreditando que haverá milagres, acreditando que haverá meu Pai, é, transformação nesta manhã, é, como diz a Tua palavra, clamas a mim, é, e responder-te, é, nós acreditamos na resposta, é, que virá das Tuas mãos, beleza meu Deus agora, é, por cada um que ora, é, por cada um que chora, é, por cada um que clama meu Pai, é, estão clamando por portas abertas, estão clamando por transformação, é, estão clamando meu Pai, é, haja meu Deus milagres, extraordinário da noite para o dia, é, em todos os requisitos meu Pai, é, meu Deus é uma batalha, é, sendo vencida neste dia, é, 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 uma guerra sendo vencida neste dia, é, eu te repreendo, é, espírito de Lucifer, é, eu te repreendo, é, obra do diabo que vem, é, é, atormentando a mente desta mulher, é, cai fora daí, é, cai fora daí, é, demônio da inveja, é, demônio da miséria, é, o meu Deus te repreende, é, espírito de Lucifer, é, não adianta resistir, é, espírito da maldade, é, não adianta resistir, é, o meu Deus já te encontrou, é, é, você que vem, é, criando obstáculo, é, no caminho desta pessoa, é, é, é você, é, espírito de Lucifer, é, eu te repreendo agora, é, arranca meu Deus agora, é, arranca meu Deus agora, é, este laço do diabo, meu Pai, é, que vem atormentando, é, é, de dia, é, e de noite não adianta, é, você querer resistir, é, espírito de Lucifer, é, o meu Deus tira você da casa desta mulher, é, é, o meu Deus tira você, é, do caminho deste jovem, desta jovem, é, esta pessoa vai prosperar, meu Deus, é agora, meu Pai, é, no clamor do desafio, é, é agora, meu Pai, no clamor, é, haja milagres nesta casa, é, haja milagres neste lar, haja milagres, meu Pai, é, no ambiente aonde ela vive, é, vai fazendo milagres, é, é, milagres que não se explica, meu Pai, é, é, milagres que se aceita, é, lá masturiana, lá pra calabasteia, é, lá masturiana, lá pra calabasteia, é, vem Senhor, é, transforma meu Pai, é, é, a dor, o vale, o sofrimento, é, transforma meu Pai, é, esta guerra que esta mulher enfrenta, é, olha aí meu Pai, é, é a carteira profissional, é, é o currículo sendo levantado, meu Pai, é, é algo sendo apresentado, é, é, na tuas mãos nesta manhã, é, ô meu Deus, eu oro agora, é, com os ouvintes, meu Pai, é, eu oro agora com os nossos irmãos, ó, que estão nos acompanhando, é, pelo Youtube, pelo Facebook, meu Pai, é, manda Senhor, é, manda providência nesta casa, é, manda milagres nesta casa, meu Pai, é, manda libertação pra esta vida, é, manda Senhor, Põe as tuas mãos poderosa, é, põe as tuas mãos, meu Pai, é, e paralisa o inferno agora, é, paralisa, meu Deus, os demônios agora, é, paralisa, meu Pai, é, as artimanhas malignas e maléficas, clama, clama que eu já estou vendo Deus colocando as mãos, é o momento de batalha, é, é o momento de guerra que será vencida, é, prepara pra vencer, é, pelo poder do sangue, é, é o sangue de Jesus que garante, é, milagres pra sua vida, é, honra meu Deus agora, é, a fé do que clama, é, honra meu Deus agora, é, a fé do que pede, é, clama meu irmão, clama, eu tenho, ó, meu Pai, é, agora, neste momento, Senhor, é, eu tenho ouvido a tua voz falando, ó, eu tenho ouvido, meu Pai, é, o Senhor trabalhando na vida, é, de cada um que clama, é, na vida de cada um que pede, meu Pai, é, tudo que pedires crendo, é, o Senhor daria, é, então dá, meu Pai, é, pra esta pessoa um sinal, ó, é, que esta batalha será vencida, é, que esta guerra será vencida, é, ô Deus de poder, tira, é, tira meu Pai, é, as muralhas existentes, é, do caminho deste povo, ó, tira meu Pai, é, essas muralhas, meu Deus que vem, é, tentando meu Pai, é, aprisionar a vida desta pessoa, é, eu te repreendo, espírito do inferno, é, expulsa meus irmãos, expulsa, expulsa agora, cai fora daí, é, obra do diabo, cai fora daí, é, miséria, cai fora daí, é, tranca a rua, cai fora daí, é, legião do inferno, é isso, ó, é pra expulsar, não é pra passar a mão na cabeça do diabo, não, é, é pra expulsar na fé, expulsa na fé, é a fé, é a fé, é a fé, é a fé agora, é pela fé que o mal tem que ir embora, é pela fé que Satanás perdeu, é pela fé que a muralha já caiu por terra, é pela fé que a porta já abriu, olha a porta se abrindo aí, olha Deus trazendo resposta pra você aí, calabastro e anda lá pra calabastei, calabastro e anda lá pra calabastei, vai tomando posse da cura, vai tomando posse da transformação, ó, vai tomando posse da libertação, ó, vai tomando posse agora, Toma posse da tua vitória, toma posse do teu milagre, é, meu Deus, que coisa tremenda, meu Pai, é, é ver o mover das tuas mãos agora, é, é ver o mover, meu Pai, é, das mãos poderosas do Senhor, é, atende, ó Deus, a nossa oração, é, atende, ó Deus, o nosso clamor, é, atende, ó Deus, atende, ó Deus, atende, Senhor, agora, 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 sobre a vida do que clama, dá-lhe uma resposta, em nome de Jesus, diga, amém, pode louvar a Deus com as palmas, pode, meus irmãos, só quem, só quem crê na vitória, através da oração, está batendo palma e dando glória, é, batendo palma e dando glória, é, batendo palma e dando glória, é, batendo palma e dando glória, quem trouxe a Bíblia, pega a palavra de Deus, livro de 2ª reis, capítulo 6, 2ª reis, capítulo 6, versículo 24, a seguir, Deus tem uma palavra para você, posso ouvir um glória a Deus da igreja, olha para quem está do seu lado e diga, Deus tem uma palavra para você hoje, não tem que ser com voz de profeta, fala como profeta, Deus tem uma palavra para você hoje, então vamos lá, ouvintes, aceita a paz do Senhor Jesus, transmissão, direta e ao vivo do Rio de Janeiro, Rua Senador Pompeu, número 27, uma manhã de muitas bênçãos de Deus, Deus está distribuindo bênção ao seu povo, e você que está me acompanhando no estado do Rio de Janeiro, ainda dá tempo de você correr para cá, para ser agraciado por esse mover de Deus, por esta bênção que Deus está reservando para te entregar, hoje é um dia exclusivo de alcançarmos bênçãos do Senhor, hoje é a última quarta-feira, e por ser a última quarta-feira, ficar em casa é perder o que Deus está reservando para te entregar, então vem para cá, corre para cá, Rua Senador Pompeu, número 27, em chamas do Espírito Santo, só falta você correr e vir buscar, 11 da manhã temos mais um culto, às 13 horas mais um culto, às 15 mais um culto, e às 19 horas mais um culto, para abençoar a sua vida, você que me acompanha pelo Youtube, pelo Facebook, já compartilha, já deixa o seu joinha, isso, já se inscreve no canal, culte a página do Facebook, faça esse culto, aí na sua casa, que Deus vai fazer coisas grandes acontecer na sua vida. Livro de 2ª Reis, capítulo 6, versículo 24, 2ª Reis, capítulo 6, versículo 24, diz assim a palavra do bom Deus, presta bem atenção. Depois disso, ajuntou Benadade, rei da Síria, todo o seu exército e subiu, e sitiou a Samaria, e houve grande fome em Samaria. Houve o quê? Houve o quê? E eis que estava sitiada, ao ponto de vender a cabeça de um jumento, por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pomba, por ciclos, por 5 ciclos de prata, passando o rei de Israel pelo muro, gritou, uma mulher, acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse, se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagarto? Perguntou o rei, que tens? Respondeu ela, esta mulher me disse, dai-me o teu filho, para que hoje possamos comer, e amanhã comeremos o meu filho. Cozenhamos, pois, o meu filho, e comemos, mas dizendo ele, outro dia, dai-me cá o seu filho, para comemos, ela escondeu. Tendo o rei ouvindo estas palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a sua pele. Você diz, ah? Você diz, ah? Levanta a palavra de Deus e diga, fala comigo, senhor. Levanta a palavra e diga, fala comigo, senhor. Senhor, pode se assentar batendo palma e dando glória para o rei. Pode glorificar, pode adorar, pode exaltar, pode enaltecer. Não há Deus que impere, não há homem que impeça o trabalhar de Deus na sua vida. Então louva a Deus com fé, adore a Deus com fé, regozija-se na presença de Deus. Queridos e amados irmãos, olhando para a base da palavra de Deus, nós encontramos o próprio Deus nos tranquilizando diante de tantas coisas que os nossos olhos estão vendo acontecendo no presente século em que nós estamos vivendo. Existem crises atingindo vários setores da nossa nação, incluindo o mundo inteiro gritando por socorro, nesse período de batalha em que muitas empresas estão enfrentando, a economia do país variando. A Bíblia começa demonstrando, queridos irmãos, que estava acontecendo mesmo em Samaria, só que a batalha de Samaria está sendo diferente. Imagine você, no estado do Rio de Janeiro tem várias entradas que ligam de vários estados ao Rio de Janeiro. cercar a entrada e não deixar no Espírito Santo o povo ter acesso ao Rio de Janeiro. Cercar a entrada da entrada de São Paulo que liga o estado do Rio de Janeiro e não deixar entrar. Ou seja, como aconteceu alguns anos atrás, aquela greve de caminhoneiro que parou o Brasil, fazendo com que milhares e milhares de pessoas começassem a padecer, não tinha combustível nos poços de gasolina, o alimento começou a subir desequilibradamente. Imagine você, cercou todas as entradas, ninguém entra e ninguém sai. Você quer visitar um parente? Não pode. Você quer fazer uma transportação de um alimento? Não pode. Você quer comprar algo de fora para trazer? Não pode. A Bíblia Sagrada diz que começou a empobrecer a cidade de Samaria por causa desta estratégia que o rei Benadade vai montar. Ele vai chamar os seus soldados e vai dizer nós vamos trancar todas as portas de acesso a Samaria e vamos ver como é que eles vão tomar uma atitude. Vamos ver o que é que eles vão fazer. Nós vamos fechar a porta do sul. Nós vamos fechar as ligações que têm acesso a Samaria. Não vamos deixar passar ninguém. Ninguém vai ter acesso a esta cidade. A Bíblia Sagrada diz que em todos os pontos estava o exército do rei da Síria preparado para a batalha. Se alguém tentasse em passar era morto. Se alguém tentasse passar era prisioneiro. E a Bíblia Sagrada diz que do lado de fora está o rei da Síria tramando contra o exército de Samaria e do lado de dentro de Samaria tem alguém preocupado dizendo o que faremos da nossa nação. A Bíblia Sagrada vai revelar que começa a ter fome na nação. O povo para de produzir ou seja começa a empobrecer. Era tudo que o diabo queria que acontecesse começa a acontecer. O povo começa a fadigar. O povo começa a se desesperar. O povo começa a perder o equilíbrio. O povo chega a um ponto como nós acabamos de ler. Uma cabeça de um jumento começa a vender por 80 ciclos de prata. Um absurdo esterco de pomba era vendido por 5 ciclos de prata. chegou a um ponto que a miséria foi tão grande que não tinha mais comida para se alimentar. Não tinha mais animais para se alimentar. A Bíblia Sagrada diz que começaram a fazer uma espécie de carnívoro. Imagine você começar a matar pessoas da família para poder se alimentar. Duas amigas estão próximo do palácio do rei discutindo uma com a outra. O rei vai entrar no meio e vai perguntar o que é que está acontecendo o que é que está sucedendo no meio de vós uma vai dizer olha rei eu ontem recebi o conselho desta mulher ela me aconselhou matar o meu filho para poder nós se alimentar eu matei meu filho serviu de alimento para minha casa e de alimento para a casa dela só que ela me fez uma promessa que no dia seguinte ela faria o mesmo com o filho dela mas o sentimento dela está muito grande ela escondeu o seu filho e eu não sei o que eu vou fazer eu matei meu filho ontem e ela mataria hoje não fez isso para você entender o período de crise que está enfrentando Samaria Samaria está na pior situação que pudesse ficar uma cidade ninguém entra ninguém sai ninguém sai ninguém entra a situação começa a se agravar o rei em desespero ele olha para esse cenário sem poder fazer nada ele rasga suas vestes e começa a procurar o meio para tentar resolver o problema desta cidade entenda que é nesta hora que o diabo vai usar a boca de alguém para tentar culpar e quando a bíblia diz que usa a boca de alguém eles começam a apontar Samaria está em crise por causa do profeta Eliseu Samaria está nesta situação por causa do profeta Eliseu Samaria está padecendo por causa do profeta chamado Eliseu a bíblia sagrada diz que é neste momento que o rei vira e vai dizer então se o problema é Eliseu vamos matar Eliseu vamos acabar com a vida de Eliseu vamos tirar Eliseu do cenário que vai voltar a ter paz entenda meu querido irmão que o equilíbrio da terra a guerra não foi destruída ainda por causa dos crentes tem alguém orando tem alguém intercedendo e o diabo está tentando colocar os crentes meu querido irmão em situações delicadas porque eles querem culpar o que está acontecendo na nação querendo culpar a igreja a igreja que é o equilíbrio se a igreja parar de orar a miséria vem se a igreja parar de orar as crises vêm se a igreja parar de orar o diabo domina se a igreja parar de orar o diabo vai ter autodomínio mas a igreja entendeu que ainda não foi destruída esta terra porque ainda tem justo sobre ela cadê você que intercede pela nação aleluia ainda tem e ei meu filho é por sua causa que Deus está mantendo sua família em pé é por sua causa que Deus está mantendo aquela empresa de pé é por sua causa que Deus não deixou coisas piores acontecer é por sua causa que Deus não deixou coisas piores e suceder porque pregador tem ainda os rabisco da terra que está orando eles olham para ele para eles eu como ameaça eles eu está dizendo não é uma ameaça eu sou o equilíbrio eu sou o porta voz de Deus não precisa me culpar as crises que estão tendo não é culpa minha as crises que estão tendo não é culpa de Deus as crises que estão tendo é culpa de vocês vocês mesmo viram as costas para Deus quem vira as costas para Deus o diabo começa a dominar a miséria começa a entrar o destruidor começa a entrar começa a fazer parte da história da vida do homem porque o homem ele se acha que ele pode e sem Deus nada podereis fazer a bíblia sagrada diz que o rei começa a se desesperar o rei começa a ficar revoltado o rei começa a olhar e dizer eu preciso resolver o povo está cobrando eu preciso resolver o povo está pedindo eu preciso resolver o meu exército não é suficiente capaz de enfrentar o exército de Benadade já que não é então temos que ficar calado temos que continuar aqui é nesta hora que o profeta ele vai entrar nos átrios de Deus e vai pedir a misericórdia de Deus para a nação olha o profeta entrando e vai falar com Deus quando o profeta entra para falar com Deus é nesta hora que Deus vai entrar em cena porque quando pedimos a misericórdia Deus atende lembra do cego Bartimeu que gritava filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus parou pelo grito dele e quando nós clamamos pela misericórdia é nesta hora que Deus vem para nos atender quando nós gritamos pela misericórdia é nesta hora que Deus vem para mudar o cenário que você está vivendo quando nós gritamos pela misericórdia é neste momento meu querido irmão que acontece coisas extraordinárias na vida do homem é da noite para o dia eu já estou vendo acontecendo aqui porque alguém está vendo que não dá mais alguém está reconhecendo que sem a presença de Jesus não dá alguém está reconhecendo que com a presença de Jesus a porta vai se abrir alguém está reconhecendo que para abrir porta precisa da presença de Deus em nosso meio alguém já reconheceu que para vencer as crises não precisa fazer outra coisa é só gritar pelo rei dos reis senhor do senhor é só chamar pelo rei é só chamar pela raiz de gesé é só chamar por aquele que abre porta onde não há porta está difícil clama por ele está difícil chama por ele está difícil fala para ele não está aguentando apresenta para ele e ele virá ele virá para te ajudar ele virá para te socorrer não precisa se desesperar não precisa meu querido irmão você olhar e começar a questionar e agora o que é que eu vou fazer é no momento do desespero que começa a pensar em coisas que não devem ser pensadas é no momento do desespero que vem a ira é no momento do desespero que vem a angústia é no momento do desespero que você perde o controle da sua vida é no momento do desespero que você acaba se entregando a depressão a solidão e daí por diante aprenda meu querido irmão chamar por Deus aprenda a pedir a misericórdia de Deus porque pregador esse Deus é o Deus da providência esse Deus é o Deus proverá na tua casa esse Deus é o Deus que controlará a situação da tua vida esse Deus é o Deus que te exaltará na terra esse Deus é o Deus que mudará o sentimento que você está tendo eu estou pregando para pessoas que estavam desesperados eu estou pregando para pessoas que estavam sem saber do que fazer manda currículo a porta não abre hoje o rei Benadade vai sair do teu caminho hoje o exército da Síria vai sair do teu caminho hoje esse tranca-rua vai sair do teu caminho o exército da Síria fecha um lado o exército da Síria fecha o outro o pregador estou mandando currículo e a porta não abre estou tentando de um jeito e não estou conseguindo ter êxodo em nada prepara para levantar a tua cabeça e sair daqui hoje pulando na presença de Deus porque eu já estou vendo o teu inimigo fugindo de você eu já estou vendo o teu inimigo fugindo da tua casa achou que você entra em colapso achou que você ei meu querido irmão entra em depressão vai nada porque eu já estou vendo Deus mandando uma profecia para tua casa eu já estou vendo Deus mandando uma profecia para tua família acalma o teu coração acalma aleluia acalma o teu coração porque pregador lá vem o profeta após falar com Deus ele vem com uma profecia para tranquilizar o nervosismo que está do rei o rei está dizendo temos que matar o rei está dizendo o Eliseu é o culpado o rei está dizendo temos que tirar Eliseu o rei está dizendo a culpa é Eliseu e Eliseu apresenta-se dizendo não rei eu sou a solução desse problema como que você é a solução desse problema o que você pode fazer por nós eu já fiz reis o que que você fez eu orei o que que você fez eu genjoei o que que você fez eu pedi orientação divina e Deus me deu uma orientação que eu vou entregar como profecia ao ouvido dos que precisa então convoca a congregação e prepara todos para ouvir o que Deus tem preparado para falar o que é que Deus preparou ele reúne a congregação ele reúne o povo que está gritando por uma solução queremos uma solução queremos uma resposta queremos uma direção é nesse momento em que o profeta vai abrir a boca e vai dizer assim diz o senhor amanhã mais ou menos a esta hora haverá na porta de Samaria comida a vontade amanhã a esta hora haverá providência de Deus na porta de Samaria os olhos verão e vocês provarão que Deus está pronto para ajudar vocês a Bíblia sagrada diz que a crise está tão grande que alguém vai olhar e vai dizer nem que Deus abra a janela no céu isso poderá acontecer entenda que Deus não prepara vitória para aquele que duvida Deus não prepara banquete para aquele que duvida Deus não vai preparar uma bênção para você que está duvidando será que Deus pode fazer não não Deus vai preparar a bênção para aquele que crê por isso que a Bíblia diz por isso que a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê se crê vai ver a glória de Deus se crê vai ver o milagre acontecer se crê vai ver o agir de Deus na tua vida se crê meu filho pode preparar para dar o grito da vitória o negócio é crer deixa eu ver será que eu estou pregando para aquele que crê será que é calabastro e alabastê será que eu estou pregando para aquele não 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 eu não estou vendo a mão levantada e nem o glória aquele que crê está glorificando na prova aquele que crê está glorificando no meio da crise aquele que crê está glorificando no meio do vale aquele que crê está olhando e está dizendo a porta já fechou mas eu tenho a profecia recebe essa profecia já tem hora marcada recebe essa profecia já tem data marcada recebe essa profecia as lágrimas vão secar tem coisa do céu chegando aí tem algo meu Deus que coisa tremenda que eu estou recebendo aqui receba a profecia a profecia de Deus tem hora marcada a profecia de Deus tem data marcada a história vai mudar o cativeiro vai mudar o grande eu sou vai entrar tem profecia para tua vida hoje pode se preparar tem alguém duvidando do que Deus é capaz de fazer tem alguém olhando para você está dizendo não vai dar em nada tem alguém olhando para você não vai chegar a lugar nenhum tem alguém olhando para você dizendo infelizmente o caso dela é irreversível tem alguém olhando e está dizendo infelizmente a porta não vai abrir ela vai ficar a merced de uma vergonha terrível vai nada os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala é por isso que a crise não abalou tua fé é por isso que a economia não abalou tua fé é por isso que o número de desemprego não abalou tua fé é por isso que a doença não abalou tua fé eu estou pregando para aquele que carrega em seus ombros uma profecia e qual é a profecia já deu tudo certo e qual é a profecia Deus te colocará por cabeça e não por cauda qual é a profecia porta que Deus abre ninguém fecha e qual é a profecia receba a cura agora receba a cura agora tem uma profecia ei tem que vai se cumprir na tua vida é manhã de tomar posse é manhã de tomar posse Deus não dá profecia para qualquer um Deus está dando para aquele que crê eu já estou é calabastei eu já estou vendo o cenário mudando eu já estou vendo alguém que a profecia dizendo é Deus é Deus é Deus é Deus Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Rio de Janeiro Ele é alguém está desesperado porque já sabe que você tem a profecia alguém está desesperado porque já sabe que você está crendo na profecia cuidado com quem está do teu lado porque alguém que está do teu lado pode se levantar e dizer ainda ainda que Deus abre janela no céu isso não poderá acontecer olha quem é que vai se levantar um general vai se levantar pronto para tentar matar Eliseu pronto para deixar o povo em uma situação pior pronto para deixar o povo mais ainda derrotado pronto para deixar o povo em uma situação precária entenda meu querido irmão que é neste momento em que o profeta vai dizer para ele pois bem então nós vamos apresentar quem é Deus para vocês talvez você está olhando e está dizendo Deus não vai fazer nada talvez você está apresentando e dizendo Deus não vai concluir talvez alguém está apresentando e dizendo cai fora rapaz você está criando esperança em vão pois bem meu querido irmão o profeta está tão cheio de Deus que ele vai virar e vai dizer pois eu quero falar para você eu quero dizer para o rei eu tenho essa profecia para o rei para o rei eu tenho essa profecia amanhã mais ou menos a esta hora vai ter na porta da entrada da cidade o que vai ter vai ter comida com abundância vai ter alimento à vontade pode se preparar porque vai ter comida todo mundo vai comer e todo mundo vai se alimentar mas você que duvidou não vai fazer parte do banquete o banquete não é para quem duvida o banquete é para aquele que crê o banquete não é para quem está se levantando e dizendo não acredita o banquete não é para quem está se levantando e está dizendo nada vai acontecer o banquete não é preparado para aquele que está duvidando do que Deus é capaz de fazer não o banquete é preparado para aquele que crê o rei ficou um pouco desequilibrado olhando e dizendo vamos esperar para ver e o profeta está olhando para ele está dizendo lembra do que eu estou dizendo você vai ver mas não vai comer você vai ver mas não vai se alimentar você vai ver mas não vai desfrutar é por isso que tem muita gente que chega de cara com a benção mas não se ocupa da benção porque duvidou do que Deus falou lá atrás porque duvidou do que Deus tem falado aqui entenda meu querido irmão que aquele que duvida não chega a lugar nenhum aquele que duvida não alcança o que Deus está preparando para ele aquele que duvida meu querido irmão vai ficar envergonhado aquele que duvida vai ficar perdido no caminho é aquele que duvida ele vai até chegar de frente com a benção mas não vai se ocupar da benção porque duvidou não duvida do que Deus é capaz de fazer não duvida do que Deus é capaz de fazer se na tua vida tem uma profecia de Deus passe o tempo que passar ela vai cumprir passe o tempo que passar a tua vitória vai chegar passe o tempo que passar tua boca vai abrir para testemunhar que o grandão da galiléia estendeu a mão para cumprir é tomada de posse deixa eu ver quem vem para tomar posse deixa eu ver que é calabaz levanta esta mão deixa eu ver quem vem para tomar posse já tem alguém tomando posse ali já tem alguém marchando na terra ali já tem alguém tomando posse ali engole o choro e vem no glória engole o choro e vem no glória não deixe o diabo abater a tua fé Deus te prometeu ele é fiel ele é fiel ele é fiel ele é fiel ele se levantou em prol da tua causa ele se levantou em prol da tua vida ele se levantou em prol da tua tem hora marcada tem hora marcada com Deus é hora marcada qual é o dia? é hoje qual é o dia? é amanhã qual é o dia? é daqui a pouco, já tem hora marcada, ele vai lá na justiça, já tem hora marcada, ele vai lá na justiça, já tem hora marcada, ele vai lá no banco, já tem hora marcada, ele vai lá no centro cirúrgico, já tem hora marcada, a hora está marcada não é pelo homem, a hora está marcada é por Deus, se Deus marcou a hora, vai ter vitória, vai ter milagre, o Deus proverá ao pai da eternidade, já chegou aqui, meu Deus, eu estou vendo o nível espiritualidade de crente subindo aqui, eu já estou vendo o nível espiritual de crente subindo aqui, eu já, alamastei, é por isso que o diabo está com medo de você, é por isso que o cão está se levantando contra você, é por isso que o inferno quer te parar, é por isso que Satanás quer tirar você da jogada, porque já sabe que você vai ser um instrumento de Deus na terra, os olhos verão, a boca testemunhará, todos saberão, quem é, quem é, é Deus, é Deus, é Deus, olha a Deus levando na tua casa, olha, olha a Deus levando para o teu lar, olha a Deus levando para o teu trabalho, vai testemunhar, aleluia, vai testemunhar, vai viver o que nunca viveu, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura que está só aquecendo, segura aí, o Senhor vai falando, e o profeta vai dizendo, você não vai comer, eu, vou dizer para você, nem que Deus abra a janela no céu, isso vai acontecer, entenda, que ele vai duvidar da palavra do profeta, profeta dá uma olhada e diz, eu não me preocupo com isso, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu sei quem é o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo não perde a guerra, o Deus que eu sirvo não perde a batalha, o Deus que eu sirvo trabalha, e a Bíblia Sagrada diz que havia quatro homens leprosos dentro de Samaria, homens aguardando o momento de ser conduzido ao leprosário para fora da cidade, porque não era bem-vindo no convívio do dia a dia, um dá uma olhada para o outro e Deus entra no meio deles, Deus entra onde ninguém entra, Deus faz o que ninguém faz, entenda, por isso que Deus, ele confunde a ciência, confunde os sábios, confunde os inteligentes, porque ninguém queria chegar perto dos leprosos, os leprosos estão em uma situação precária, crise em Samaria, não tem tratamento para eles, esperando a morte, um dá uma olhada para o outro e diz, rapaz eu cheguei em uma conclusão, eu sei que nós já estamos à beira da morte, vamos nos levantar e vamos sair desta cidade, nós não podemos ficar aqui, nós vamos sair para a porta da cidade, e nós vamos sair para lá, marchando como um soldado, nós vamos batendo o pé no chão, como um soldado, se deixar nós viver, viveremos, se nos matar certamente morreremos, quatro homens leprosos, se levantam, total de pés batendo no chão, imagine meu querido irmão, lá vem os oito pés batendo no chão, lá vem os oito pés batendo no chão, os quatro homens leprosos, estão se aproximando da porta da cidade, a Bíblia vai nos relatar que Deus entrou no meio do exército do rei Benadad, e confunde a mente deles, eles começam a sentir um tremor, eles começam a entrar em desespero, olha como esse Deus trabalha em prol da profecia que foi dada para você, fica tranquilo, Ele vai tirar a gente do trono para colocar você, Ele vai tirar os grandão para colocar os pequenos, você tem a profecia, é só saber esperar porque o milagre vai chegar, é só saber esperar porque Deus vai conduzir a tua vida em um novo projeto meu filho, por isso que a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, e quando a Bíblia está dizendo acerca disso, Deus já está trabalhando em algum departamento desta nação, Deus já está trabalhando em uma área desta nação, Deus já está trabalhando em um departamento daquela empresa, Deus já está trabalhando em algum ambiente, só para cumprir o que Ele te prometeu, como pregador em silêncio está a Samaria, mas de repente quatro homens leprosos, que ninguém dava nada por eles, mas Deus estava no meio deles, quatro homens impuros, mas Deus estava no meio deles, olha Deus dominando tudo e dizendo, vai para a porta da cidade, vai para a porta da cidade, e a Bíblia Sagrada diz que do lado de fora, o rei Benadad vai chamar, um homem experimentado em guerra, vem cá, dá uma ouvida aqui, o chão está tremendo, tem alguma coisa acontecendo, quando o homem experimentado em guerra, porque na época não tinha drone para poder subir, para poder focar, o que estava acontecendo do lado de dentro, entenda, que a porta está fechada, do lado de fora está o rei Benadad, do lado de dentro está a Samaria, e um profeta de Deus, que deu a profecia, a Bíblia Sagrada diz que eles ficam curiosos, para saber o que está acontecendo dentro de Samaria, os pés batendo no chão, o homem que era experimentado em guerra, o general que era experimentado em guerra, ele vai botar o ouvido no chão, ele vai tentar discernir, o que está acontecendo dentro de Samaria, e o discernimento que ele tem para apresentar, para o rei Benadad, é rei, vamos cair fora, porque vem vindo um grande exército aí, pelo barulho estão batendo seus armamentos no chão, pelo barulho dos cavalos, são cavalos experimentados em guerra, a Bíblia diz, que eles tiveram esse discernimento, o rei Benadad que cerca Samaria, e é, ele olha e diz, e aí o que faremos? Vamos fugir enquanto é tempo, porque do jeito que eles estão vindo aí, vem vindo com ira, na mente deles, que é meu filho, vem vindo um grande exército, e o grande exército que está saindo, é quatro homens leprosos, que está batendo o pé no chão, olha o que Deus vai fazer por você, Deus vai confundir os teus inimigos, Deus vai confundir aquele que está cercando a tua vida, Deus vai confundir, alguém está olhando e está dizendo, quero ver o que vai dar agora, pode se preparar para sair daqui hoje, é de cabeça erguida, profetizando, vivendo milagres, 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 pode ficar tranquilo, porque Deus vai confundir, eu já estou vendo Deus confundindo a mente do homem, eu já estou vendo Deus confundindo a medicina, alguém disse não tem, Deus está dizendo tem, alguém disse não dá, Deus está dizendo dá, alguém disse não vai, Deus está dizendo vai, perceba, receba essa profecia de Deus na tua casa, receba essa profecia de Deus no meio da tua família, você não vai viver o que o homem quer, você vai viver a profecia de Deus, tem profecia que vai se cumprir, hoje ainda, aleluias, o telefone vai tocar, vai ter surpresa ainda hoje, vai ter milagres ainda hoje, vai ter conquista ainda, não, não, você não entendeu, vai ter surpresa ainda hoje, vai, vai, vai porque eu já estou vendo a cambada que te cercada caindo fora, eu já estou vendo a cambada que te cercava, está incomodado com você, está incomodado com a tua presença, está incomodado com a tua chegada, é por isso que estava incomodado, tem uma profecia que vai se cumprir na tua vida, a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus abre, tem uma profecia, tem uma profecia do céu chegando aí, tem uma profecia do céu chegando aí, vai cumprir o que Deus te prometeu, vai cumprir o que Ele prometeu, Ele não é filho do homem para que fale, depois se arrepende, não, 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 Ele prometeu, depende de você agora, a Bíblia diz que quando os homens abrem o portão, quem é que se apresenta quatro homens leprosos? Quatro homens leprosos, e o rei Benadade com medo de quatro homens leprosos, porque na mente deles, um grande exército, você ainda não entendeu, Deus Ele precisa cumprir o que Ele te prometeu, e Ele vai cumprir, Ele vai cumprir o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir o que Ele te prometeu, como pregador você está aqui, Ele já está trabalhando lá, você está aqui, Ele já está agindo por você lá, você está aqui, Ele já está fazendo algo em prol da tua vida, Ele já está incomodando alguém, você está aqui, Ele já está preparando, ei meu filho, Ele está aqui, e já está conduzindo a tua vida para um lugar diferenciado, entenda que você está aqui e a mão do mestre já está estendida lá para a tua casa, lá para o teu lar, entenda que enquanto você está aqui, já tem algo acontecendo no mundo espiritual os demônios já estão voltando para o inferno derrotado os demônios já estão voltando para o inferno envergonhado enquanto você está aqui já está acontecendo algo, o mundo espiritual não é visível é invisível, mas eu já estou sentindo, é, Deus olhando e dizendo, é, deixa eu cumprir o que eu prometi eu prometi exaltar, eu vou exaltar, eu prometi honrar, eu vou honrar, eu prometi abrir a porta, eu vou abrir a porta eu prometi salvar, eu vou salvar, eu prometi libertar, eu vou libertar, eu prometi colocar por cabeça, eu vou colocar por cabeça uma profecia vai se cumprir na tua casa uma profecia vai se cumprir no ambiente onde você vive uma profecia de Deus vai se cumprir eu entendo que você está chorando eu entendo que você não está aguentando, eu entendo que as coisas estão ficando difícil aguenta firme aí rapaz, aguenta firme aí mulher, aguenta firme aí é de cabeça erguida é de cabeça erguida porque você tem o que ninguém tem, você vai viver o que ninguém viveu você vai ter uma trajetória vitória diferenciada ele está mandando vitória para ti aí ele está mandando recompensa para tua fé aí ele está mandando agir dele aí para tu hoje hoje vai ter vai ter banquês, já tem culto de ação de graça já tem festa já tem já tem festa sendo anunciada aí já tem culto de ação de graça aí Deus vai fazer o teu inimigo fugir Deus vai fazer o teu inimigo desaparecer Deus vai e quando ele vem para fazer homem nenhum pode impedir ei, é tempo de viver milagre é tempo de desfrutar de milagre é tempo de vivenciar milagres escuta olha lá os homens retornam os homens retornam os leprosos retornam dizendo não é possível que nós estávamos com medo disso não tem ninguém aqui não tem ninguém nós vivemos uma miséria achando que tinha alguém por trás dos muros e não tem ninguém entenda que Deus só está esperando uma ação sua você cria coisa na sua cabeça e não tem quem tira você está com medo e esse medo está impedindo você viver o que Deus está preparando como profecia para a sua vida você não pode ter medo enquanto você tem medo você está vivendo suas crises enquanto você tem medo a ansiedade está dominando você enquanto você tem medo sua vida não sai do lugar enquanto você tem medo você está vivendo uma vida uma trajetória de dor uma trajetória de angústia está todo mundo progredindo e você está aí cada vez ei meu filho ficando mais abaixo está aplaudindo a vitória de todo mundo mas a vitória não chegou até você ainda porque você está de trás do muro com medo Deus está dizendo não tenha medo agora é hora de dar a volta por cima agora é hora meu filho de bater os pés tirar o pó dos seus sapatos e viver o que Deus está preparando para te dar os homens leprosos vão voltar e vão anunciar não tem ninguém do outro lado o rei vai dar uma olhada e diz como não tem não tem ninguém lá a bíblia diz que é nesta hora que alguém vai dizer lembra da profecia do profeta ele diz amanhã mais ou menos a esta hora haveria na porta da entrada da cidade conforme a profecia se cumpriu vai todo mundo para lá para se alimentar porque é um povo que estava matando um matando o outro para comer imagina estavam fazendo uma espécie de carnívoro canibês e espécie de matar um outro para se alimentar e a bíblia sagrada diz que o povo vai correr para lá para se alimentar quando chega na porta da entrada da cidade vem o rei quem é que está do lado do rei é o general que duvidou quando ele vê tanta comida ele entra em desespero é agora que eu vou sentar na mesa para comer o rei dá uma olhada e diz pode ir quando ele pensa em ir o povo vai também ele tropeça diante da bênção e cai ele morre pisoteado porque duvidou do que Deus é capaz de fazer meu filho se você não crê também não duvida não abre a boca para falar do que Deus já começou a agir não tem como amaldiçoar o que Deus já abençoou não tem como amaldiçoar o que Deus já abençoou se você não crer fica calado não abre a boca para falar não abre a boca para falar vai começar a apertar Deus Deus vai começar a apertar Deus vai começar a apertar porque tem gente falando coisa que não deve tem gente pensando no que não deve tem gente tomando atitude não abre a boca para falar nós estamos vivendo profecia de Deus o que Deus prometeu ele vai cumprir ele vai cumprir fica em pé que eu vou orar por você fica em pé que eu preciso orar por você Deus prometeu e Deus vai Deus prometeu e ele vai levanta esta mão que Deus te deu olha para quem está do seu lado se você não crer não duvida também se não crer não duvida se não diga para ele se não crer não duvida porque o meu Deus é capaz de fazer coisas grandes ele é capaz de fazer e ele vai fazer ele já está fazendo você vai viver você vai viver levanta suas mãos levanta 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 não há ferro olho nem é com a mão levantada vai lá quem te cercava não te cerca mais nem culpa que fiquem vai lá e a tempestade levanta esta mão aí pois tua palavra escudo escudo para os que nele crevam vai não há ferro olho por isso por isso que o diabo está desesperado é um mar de gente adorando vai lá vai lá nem culpa que fiquem e a tempestade vai lá se acalma na voz na voz pois tua palavra é cura escudo não não há ferro vai lá não há ferro olho levanta sua mão em direção a sua casa diga coisa grande não há doença nem culpa que fiquem e a tempestade se acalma na voz os que estão em casa adora os que estão em casa adora levanta as mãos assim escudo para os que nele mais uma vez vai lá não há ferro olho não há doença quem é que vai te parar ninguém que fiquem de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz pois tua palavra é o que escudo para os que nele levanta as mãos e diga grandes coisas Deus fará por mim não tem que ser com mais fé diga grandes coisas Deus fará por mim começa dando glória 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 levanta sua mão porque Deus vai te presentear agora já tem pessoa sentindo a mão pegando fogo aí é o presente de Deus que está descendo agora começa dando glória 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 vem Senhor vem ocupar esse lugar agora ramasturiana lá pra calabasteia vem meu Deus agora atender a nossa oração vem meu Deus agora atender o nosso clamor atende a oração do que clama atende a oração do que pede atende a oração meu pai é agora neste momento tão especial Senhor o Senhor é Deus que faz oh meu Deus responde a oração do que clama a oração do que pede meu pai meu Deus venha trazer resposta para a vida do que clama olha o teu povo orando meu pai olha o teu povo clamando meu pai olha o teu povo trazendo resposta olha o teu povo trazendo meu pai é milagres nesta manhã é as tuas mãos estendidas nesta manhã é as tuas mãos meu pai é oi canta lá vai lá mais vem Senhor trabalha sobre a vida deste povo trabalha neste lar trabalha nesta casa trabalha meu Deus agora é uma alma chorando é uma alma clamando é uma alma invocando é um povo meu pai é sedento por ti vamos lá batalhão da fé como profeta de Deus profetizando é pra profetizar agora mudança Deus vai mudar a mentalidade Deus vai mudar a trajetória da sua vida Deus vai mudar lá masturi anda lá pra calabasteia derrama meu pai é da tua chequinar agora derrama meu pai é da tua unção agora derrama Senhor sobre a vida do que clama sobre a vida do que pede meu pai sobre a vida do que invoca honra meu Deus agora esta vida precisa de ti esta vida clama esta vida pede meu pai esta vida invoca meu Deus agora é agora Senhor que o Senhor coloca meu pai é a autoridade do céu é agora que o Senhor vai secando as lágrimas meu pai é agora lá masturianda lá pra calabasturianda lá pra calabasteia vem Senhor trabalha meu Deus agora nesta vida nesta casa trabalha meu Deus agora é neste lar meu pai é no lar desta mulher é no lar deste homem meu pai é venha romper rompe as muralhas agora rompe meu pai é meu Deus esta trajetória de tristeza é de angústia eu oro por alguém que quer ser bem sucedido meu pai é em todas as áreas meu Deus agora honra meu pai é através da oração é através da intercessão é o Senhor pode meu pai é arranca meu Deus arranca agora é arranca meu pai arranca agora é arranca esta miséria do diabo daí é arranca esta miséria meu pai é meu Deus esse demônio não pode é mais ficar esse demônio não pode mais é permanecer meu pai é dá o teu grito de derrota tranca a rua do inferno é dá o teu grito de derrota é demônios que foram é enviado para atrapalhar a vida desta pessoa é eu te repreendo espírito da miséria é eu te repreendo espírito do devorador é eu te repreendo meu Deus arranca meu pai é agora neste momento através desta oração é sai daí expulsa meus irmãos sai daí expulsa agora expulsa sai 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 daí agora meu Deus o Senhor é Deus forte meu pai é o Senhor é autoridade meu pai é o Senhor pode meu Deus agora ordenar milagres para esta casa ordenar milagres para este lá ordena meu Deus o teu milagre agora sobre a vida de cada um que clama sobre a vida de cada um que pede meu pai é sobre a vida de cada um que invoca meu Deus como diz a tua palavra nesta peleja não tereis que pelejar vai pelejando por esta vida vai pelejando por esta casa vai pelejando por este lar a tuas mãos é poderosa meu pai destrói meu Deus agora sai daí espírito da miséria sai daí devorador do inferno sai daí demônios que foram enviado para atormentar demônios que foram enviado para atormentar sai daí agora ponha meu Deus usa tuas mãos poderosas responde ó Deus a nossa oração que nós estamos fazendo meu pai haverá milagres meu Deus haverá cura Senhor haverá meu pai através da oração através da intercessão expulsa meus irmãos expulsa expulsa sai daí espírito de luz e fé sai daí espíritos malignos sai daí meu Deus é lindo ver as tuas mãos estendidas o mal perdendo meu pai e o teu nome sendo glorificado atende meu pai atende o clamor joga o diabo por terra agora sai de uma vez por toda expulsa meus irmãos expulsa sai miséria sai inveja sai demônio do olho gordo sai meu Deus arranca meu pai tudo aquilo que vinha causionando tristeza tudo aquilo que vinha meu pai causionando solidão angústia e depressão meu pai não pode mais ficar não vai ficar nesta casa não vai permanecer neste lá sai de uma vez por toda meu Deus o Senhor pode trazer resposta do céu o Senhor pode meu pai acalmar a tempestade e repreender meu pai esta peste do inferno demônio que atende pelo nome de sete encruzilhada demônio que atende pelo nome de espírito da miséria eu estou te vendo escondido você não vai entrar mais um mês com ela você não vai fazer parte da vida desta mulher nunca mais espírito do mal é você que rouba esta pessoa é você que saqueava esta pessoa saia 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 sai 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 é para expulsar na autoridade agora expulsa na autoridade agora sai 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 da casa dela sai do lar dela sai da família agora arranca meu Deus agora cai fora daí satanás agora isso expulsa meus irmãos expulsa 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 que o bicho já está desesperado expulsa que o diabo já está desesperado expulsa esse demônio da miséria expulsa cai fora daí legião cai fora daí satanás cai fora daí tranca a rua do inferno cai fora daí sai sai de uma vez por toda olha a mão do meu Deus te arrancando daí olha a mão do meu Deus tirando daí olha a mão do meu Deus libertando daí o mal que foi feito está sendo desfeito sai eu quero orar por 323 pessoas aqui o Senhor está dizendo não se preocupe porque eu vou cumprir o que eu te prometi você está muito pensativo e preocupado Deus está dizendo não se preocupa porque agora é tempo do meu agir sobre a tua vida levanta tua mão e sai do teu lugar e vem correndo aqui 193 pessoas Deus mostra um trabalho sendo feito em uma encruzilhada com o seu nome escrito de trás para frente amarrado o Senhor está me dizendo tudo que foi preparado contra a tua vida já foi desfeito nesta manhã de hoje cadê você que a sua vida estava toda amarrada não vai para frente estava travada mas a partir de agora é tempo de vitória vem 85 pessoas aqui o Senhor está dizendo o projeto é seu mas o agir é de Deus o Senhor está dizendo para você perseverar só falta mais um passo e Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda naquilo que você está pedindo cadê levanta a mão lá levanta a mão ali levanta a mão ali vem correndo aqui 156 pessoas eu vejo Deus abrindo a porta da saúde para você hoje o Senhor está dizendo grandes coisas dos teus olhos verão acontecendo a partir de agora cadê você levantou a mão cadê o glória do Rio de Janeiro 385 pessoas ainda hoje os teus olhos vão contemplar o banquete da vitória que Deus preparou para ti Deus atendeu a tua oração Deus ouviu a tua oração e Deus te trouxe aqui hoje foi para colocar um presente na palma das tuas mãos cadê levanta a mão aqui levanta a mão lá levanta a mão ali levanta a mão aqui cadê o glória do Rio de Janeiro 83 83 pessoas aqui o Senhor está me dizendo que a muralha de Benadade já caiu por terra o diabo queria fechar todas as portas que Deus abriu mas não vai conseguir ele não aguentou o poder da oração hoje nesse lugar cadê você com a mão levantada levanta a mão e dá um glória para o rei levanta a mão e dá um glória para o rei 53 pessoas aqui o Senhor está dizendo antes do médico constatar que é câncer eu já vim com a cura para te dar cadê você com a tua mão os sintomas eram muito fortes as dores que você estava sentindo mas hoje chegou o milagre de Deus aqui cadê levanta a mão explode e dá um glória essa irmã acaba de contar que aqui na campanha ela orando e buscando com o pastor o filho dela recebeu vitória seu nome minha irmã meu nome é Lílian de onde São João do Miriti qual foi o milagre o milagre foi que meu filho estava vindo na campanha que ele ele estava Deus abriu uma porta aí fechou a porta eu falei aí nós ficamos né mas confiando Deus abriu outra melhor para ele meu Deus 7 horas da manhã larga 3 horas ele está muito feliz meu Deus fechou uma porta e Deus já abriu outra porta melhor e com salário melhor ainda a porta que Deus abre pode bater palma e dar glória para o rei 163 pessoas dentro de uma semana vai testemunhar que Deus abriu a porta e te honrou o Senhor está me dizendo tranca a rua caindo por terra o Senhor está dizendo é o meu querer e não o teu querer é do meu jeito e não é do teu jeito você disse Deus do jeito que eu estou desesperado qualquer coisa certo Deus está dizendo não vou te dar o melhor nessa terra cadê levanta a mão aqui levanta a mão ali levanta a mão lá levanta a mão ali cadê o glória do Rio de Janeiro 83 pessoas eu estou vendo Deus te dando uma fé uma fé uma fé uma fé inabalável porque agora você vai precisar da fé para vencer o Senhor está dizendo fica tranquilo porque o que eu vou fazer na tua vida vai deixar muita gente confundida mas permanece na fé é nesta fé que vai enfrentar a tempestade é nesta fé que vai enfrentar o vento contrário é nesta fé que vai existir os altos e baixo mas você vai ver a minha mão pegando pelas tuas mãos e te conduzindo cadê você levantou a mão lá levantou a mão ali levantou a mão ali levantou ali 36 pessoas que uma pessoa abriu a boca dizendo infelizmente você pode tentar mas não vai conseguir o Senhor está dizendo que aquela palavra caiu por terra e Deus já te deu força para vencer Deus te encorajou cadê levantou a mão lá frustrado vai ficar o diabo diante do que Deus está preparando para a tua vida cadê você com a mão levantada dá glória para o rei o Senhor já decretou vitória eu quero orar por 63 pessoas aqui o teu sangue estava comprometido com uma enfermidade mas hoje Jesus te curou neste lugar pode repetir os exames você vai ver de perto a mão de Deus cadê você com a mão levantada aqui ó 18 pessoas com uma causa na justiça já trocou de advogado e a causa não sai hoje o advogado chamado Jesus entrou nesta causa por você cadê levantou a mão lá levantou a mão levantou a mão lá pastor Vivaí aqui na campanha para a glória de Deus Deus operou um grande milagre na vida dela seu nome meu nome é Tereza de onde sou de São Gonçalo São Gonçalo e qual foi o milagre o milagre porque o meu filho trabalha numa firma e ele tinha ligado para mim que tinha a mãe do colega dele estava muito ruim no CTI e o remédio não estava combatendo a enfermidade e eu falei se ela ficasse boa eu ia gravar no posto volante e ela ficou boa está curada está curada Deus deu remédio para ela e tirou ela de lá quem deu esse milagre através da oração vale a pena entrar nesta campanha quem entra nesta campanha toma posse do milagre pode bater palma e dar glória para Jesus pode bater palma e dar glória para Jesus o Espírito de Deus me revela 37 pessoas o Senhor está dizendo não dê ouvido para aqueles que tem falado no seu ouvido o Senhor está me dizendo que o diabo tem usado pessoas para bater a tua fé o diabo tem usado pessoas para tirar você do propósito do que Deus colocou Deus está dizendo permaneça em silêncio e prepara o culto de ação de graça levantou a mão ali levantou a mão lá levantou a mão ali o Espírito de Deus está me dando uma revelação 83 pessoas não sabem mais o que fazer o Senhor entrou hoje com providência e está resolvendo tudo para você o Senhor está dizendo só prepara para agradecer porque eu já comecei a fazer a partir do momento que você tomou a decisão de vir aqui o Senhor já come cadê você levantou a mão lá levantou a mão ali o Espírito de Deus me revela 33 pessoas o Senhor me mostra um laço sendo desfeito o inimigo querendo te prejudicar de todas as maneiras mas o Senhor está me dizendo em vez do inimigo te prejudicar vou eu te abençoar cadê você levanta a mão aqui levanta a mão ali levanta a mão ali levanta a mão o Espírito de Deus me revela 193 pessoas Deus está te capacitando para algo maior o Senhor está dizendo não se entristeça porque quem anda comigo vai ser surpreendido por mim cadê você está esperando algo pequeno mas o que Deus está preparando é algo maior cadê levanta a mão explode dá um glória seu nome meu nome é auxiliador de onde taboraí veio de longe e qual foi o milagre um milagre que eu estava cheguei aqui bem de repente quando começou a oração aí começou a me dar aquela dor abaixo do umbigo como coisa que fosse ter filho e aí veio uma obreira cramou cramou por mim aquela dor desapareceu sumiu não está sentindo mais nada quem curou a senhora procura as dores faz o que a senhora não podia fazer procura aí não está sentindo mais nada quem curou a senhora pode bater palma e dar glória para o rei pode louvar eu quero orar por 44 pessoas com uma enfermidade nas suas pernas hoje para você chegar aqui foi com muita dificuldade pode bater os pés agora que você não tem mais nada Jesus já te curou agora cadê você com a mão levantada levantou ali eu quero orar por 23 pessoas o senhor me mostra uma enfermidade nos nervos do seu corpo Jesus te curou agora agora pode levantar as suas mãos aqui ó pode levantar as suas mãos lá ó eu quero contar mais um testemunho e ela me disse pastor Ivaí que na campanha orando pelo filho dela ele ficou desempregado mas tudo cooperou para a glória de Deus Jesus abriu uma porta maior e ele está ganhando duas vezes mais para a glória de Deus seu nome meu nome é Amélia de onde é daqui mesmo do Rio de Janeiro do Rio e qual foi o milagre o milagre foi que o meu filho ficou desempregado aí ele ficou desempregado três meses mas eu falei com ele que eu ia fazer a campanha e que Jesus ia responder a minha oração e graças a Deus ele foi abençoado com emprego agora ele está trabalhando aqui no Rio meu Deus Deus abriu a porta quem deu esse milagre quem deu esse milagre aqui na campanha a senhora na campanha Deus abriu a porta então diga obrigado Jesus pode bater palma e da glória para Jesus pode bater palma e da glória para Jesus o Espírito de Deus me revela 97 pessoas Deus está dizendo para você não temer apenas confiar na palavra que ele já te deu o inimigo quer desequilibrar a tua fé o inimigo quer te colocar em lágrimas mas não vai conseguir Deus já deu vitória levanta as mãos recebe aqui levanta a mão Matheus levanta as mãos ali levanta as mãos aqui levanta as mãos lá levanta as mãos ali levanta as suas mãos que eu vou orar por você agora Deus vai te encorajar agora para vencer esse mal que estava cercando a tua vida tem 77 pessoas aqui eu vejo uma porta maior ó Deus abrindo para uma pessoa da tua família o Senhor está dizendo pode ficar tranquilo porque o sobrenatural de Deus vai acontecer lá vai acontecer aquilo que você não está esperando a crise termina hoje a crise termina hoje a miséria já caiu por terra Deus está dizendo prepara para viver tudo que eu tenho reservado e prometido para você começa dando glória 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 levanta os documentos carteiras profissionais levanta tudo a inveja tem que cair por terra agora o mal tem que bater em retirada agora vem Senhor agora através da oração através da intercessão tuas mãos é poderosa para fazer o que o homem não fez meu pai e é por isso que aqui estamos neste dia chamado hoje meu pai já preparado para dar o grito da vitória põe a benção sobre a vida deste homem esta pessoa doente meu pai esta pessoa desenganada pelos médicos levanta a mão para expulsar a miséria sai demônio da miséria sai devorador sai migrador agora meu Deus o que o Senhor reservou para as nossas vidas é maior do que nós estamos pedindo do meu pai e é hoje o dia da vitória é hoje o dia do milagre é hoje o dia da cura unge meu Deus agora do alto da cabeça as plantas dos pés dai a tua vitória em nome de Jesus diga amém levanta suas mãos para Jesus levanta você que ainda não entregou a vida para Jesus entrega agora entrega agora porque Deus vai marcar uma nova trajetória na história da tua vida levanta tuas mãos e diga Senhor Jesus com mais fé diga Senhor Jesus neste momento eu entrego a minha vida a minha casa o meu lar nas tuas mãos diga Senhor Jesus eu e a minha casa serviremos ao Senhor salva agora liberta agora transforma transforma agora pelo poder da tua palavra diga diga meu Deus abraça minha alma começa dando glória a glória levanta a mão em direção da tua casa agora Jesus vai visitar a tua casa vai te dar um novo lar agora Jesus vai visitar todos os que moram com você vai transformar agora ponha tuas mãos meu pai ordena o teu milagre meu Deus agora Senhor meu Deus esta pessoa precisa de um milagre do Senhor esse povo precisa meu pai da tua visita esse povo precisa meu Deus do teu agir do Senhor então entrega a tua bênção meu pai entrega o teu milagre meu Deus e liberta transforma pelo poder da tua palavra meu pai tu és o Deus que move as mãos e traz a cura tu és o Deus que move as mãos e traz restauração tu és o Deus que move as mãos e traz a recompensa meu pai para a vida de cada um que almeja o milagre das mãos do Senhor sai miséria sai todo mal desta casa sai todo mal deste lar levanta as suas mãos e diga saia pelo poder do sangue de Jesus agora saia pelo poder do sangue de Jesus agora entrega meu pai sobre a vida do que clama sobre a vida do que pede meu pai sobre a vida do que invoca meu Deus agora dentro do lar põe a tua vitória em nome de Jesus diga amém ela chegou aqui sofrendo seis meses com escoliose uma enfermidade na coluna dela mas após a oração do pastor ela foi curada e não tem mais nada porque Jesus curou pra glória de Deus como que é o seu nome meu nome é Raquel Raquel de onde de Jacarepaguá de Jacarepaguá o que que Deus fez na sua vida Raquel há seis meses eu tenho sentido eu tava sentindo muitas dores na coluna fiz o exame e deu que era escoliose o médico falou que eu devia fazer exercícios mas eu não conseguia nem caminhar e as vezes quando eu me esforçava eu não conseguia nem levantar da cama aí minha cunhada falou vamos fazer a campanha lá de quarta-feira aí falei pra ela mas eu não vou conseguir porque eu tenho sentido muita dor pra me caminhar e aí eu comecei tem três quarta-feiras e não tô mais sentindo a dor que eu senti sumiu a dor sumiu tá curada quem te curou tem quanto tempo que você tava sofrendo já tem seis meses seis meses de sofrimento mas entrou na campanha alcançou a cura só em três quarta-feiras que eu comecei quem te deu esse milagre quem te deu esse milagre pode bater palma e dar glória pra Jesus que Deus abençoe estúdio Deus abençoe Brasil daqui a pouco eu volto com vocês vem pra receber milagre pode bater palma e dar glória e dar glória que eu vou te dar que eu vou te dar pra receber milagre e dar glória 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 Obrigado.